Eu estou fazendo mais do que minha obrigação. Vocês estão pensando que eu estou preocupado com reeleição, com eleição? Estou não. Porque para mim subir num balanque eu tenho que olhar para a população, mas olhar olho no olho, porque eu não preciso ter vergonha de falar com o meu povo. E para isso, meus amigos, eu ainda tenho muito o que fazer. Não vamos mudar a pauta, não vamos antecipar, porque tem pessoas que estão precisando da presença do Estado. Meus servidores, me desculpem se eu ainda não fiz o que vocês sonham, mas tenho a certeza que eu não sou irresponsável para dar um aumento e depois eu não ter como pagar. Atrasar a folha de pagamento, isso para mim é compromisso com vocês. Eu sou um governador que eu não quero ouvir o que eu quero, eu quero a verdade. E é dessa mesma forma que nós vamos tratar e ter essa comunicação. Eu preciso de vocês. A criar os brasileiros que amam esse Estado. 24 horas tem sido curto, tenho certeza que muitos que estão aqui estão reclamando porque eu não atendo uma ligação e eu nunca mais falei, é porque o tempo não está dando. Eu sou um ser humano, mas meu compromisso é com o povo, que a minha escolha está feita. O Detran, quantas vezes, quantos milhares de gente chegava para mim antes e só se ouvia falar que o Detran só via multando, multando, multando. E cadê o dinheiro? 25 milhões de reais nessa primeira leva, está aqui. Chegando, parabéns aos nossos servidores. Como vocês acham que eu não vou chegar ao momento, para o pessoal da saúde, que a minha gratidão não tem preço, que vocês fizeram? Vai ter um momento que eu vou conversar com vocês e vou dizer, esperou, mas valeu a pena, está aqui, a retribuição. No momento certo. Não preciso prometer, não preciso vender aquilo que eu não vou entregar. Tenha certeza que no momento certo, que tivesse condições, nós vamos entregar o que foi combinado. E que aí eu estendo a todas as categorias. Amigos, a hora está passando. E eu estou aqui apressando o meu discurso, porque muitos têm que retornar, os pacientes.